Bem, tem seus prós e contras, né? Olá! Bem-vindo ao Fantasma Brasil! Entre 2010 e 2012, a editora estadunidense Dynamite publicou o Fantasma pelo regime de licenciamento. The Last Phantom era o nome da revista mensal que trazia uma visão nova sobre o mito do Fantasma, sobre o cânone do Fantasma. Aqui no Brasil, The Last Phantom foi publicado pela Mythos Editora em dois encadernados de capa dura. Eu não vou comentar aqui sobre os encadernados da Mythos, só vou dizer que foi um trabalho muito bacana, porque tem muitos extras, com esboços, capas originais, até porque The Last Phantom teve várias capas variantes. É um trabalho muito bacana. Até hoje, The Last Phantom divide opiniões dos leitores e dos fãs mais ardorosos do personagem. Então a minha ideia para esse vídeo é tentar apresentar para vocês os prós e os contras que nós detectamos nessa história. The Last Phantom durou 12 edições, mais uma edição anual, todas com o roteiro de Scott Beatty, que é muito conhecido por ter feito histórias do Batman, do Lanterna Verde, alguns guias de personagens. Ele fez alguns guias bem interessantes. A concepção visual da série é do icônico Alex Ross, que também fez um trabalho primoroso nas capas, mas a arte ficou por conta do brasileiro Eduardo Ferigato, que fez um trabalho muito bacana, inclusive já foi entrevistado aqui pelo canal Fantasma Brasil, onde ele falou da experiência dele com a ilustração de The Last Phantom. É muito bacana, eu vou botar aqui nos vídeos sugeridos e também o link na descrição. Apenas na revista The Last Phantom Anual, a arte não foi de Eduardo Ferigato, mas de Johnny Desjardins, acho que é assim que fala o nome dele. É uma arte também muito interessante, só que tem um estilo bem diferente do Eduardo Ferigato. Como eu disse, a história divide opiniões dos leitores. Ela tem prós e contras. E eu vou começar elencando justamente os contras. Quais são os problemas dessa história? Os principais problemas de The Last Phantom residem no roteiro do Scott Beat. Quando ele foi trabalhar o cânone do Fantasma, ele bagunçou a cronologia completamente. Por quê? Você começa a história tendo plena convicção de que você está diante do 22º Fantasma. Você fica na dúvida porque você tem ali a figura de Capeto, você tem Herói, mas lá adiante ele diz que Capeto e Herói vêm junto com o pacote. Tem até uma personagem que fala, certamente este não é o mesmo Capeto, este também não é o mesmo Herói. Então a gente tem a noção de que Capeto e Herói também vão tendo aí descendentes. Você também vê ali Eloise. Pô, beleza. Então, pô, vi Eloise, ok. Estou diante do 22º Fantasma. Inclusive ele chega a dizer, 21 gerações de fantasmas antes de mim. Só que aí no final da história, quem aparece? Diana Palmer. Você vê que ele mexeu com a cronologia, bagunçou, né? Ficou um negócio assim, muito confuso. Ele tem muitas pontas soltas. Não sei se a intenção deles era ir fechando essas pontas mais adiante, mas ele deixa umas pontas soltas que eu acredito que colaboraram para a rejeição dos leitores. Por exemplo, Eloise, que aparece com uma mão mecânica e perseguida por um caçador de recompensas. Barba Ruiva aparece na história e ele diz assim, não, eu já estive em Bangala muito tempo atrás. Quer dizer, Barba Ruiva é imortal? Ele vai colocando umas coisas assim muito estranhas, né? O Gurã é muito cínico na primeira arco da história. Ele maltrata inclusive o Capeto. E pô, Gurã e Capeto sempre foram muito unidos. A Patrulha da Selva aparece como estando espalhada, né? Por diversos lugares. E assim, todo mundo sabe quem é o comandante secreto. Os membros da patrulha sabem quem é o comandante. E outra, muita gente sabe que o fantasma não é imortal. Isso ficou assim completamente fora. A grande crítica que muita gente faz à história é o fato de que o fantasma aparece ali muito violento, sabe? Principalmente no primeiro arco, ele sai matando geral. Essa crítica tem um fundo de verdade, porque de fato ele está completamente descontrolado. Ele não tem medida. Agora, uma crítica que algumas pessoas, alguns fãs fizeram é Ah, o fantasma nunca mata. Não é bem assim. Inclusive, em várias histórias do Lee Falk, aparece o fantasma matando pessoas. Ele evita. E essa é a crítica que eu faço a esse material. Porque aqui ele parece que não está ligando muito pra isso, não. Ele não está muito preocupado. Você vê uma mudança nisso no segundo arco das histórias. A partir desse volume aqui, você percebe que aí ele já tem uma preocupação. E isso acaba criando uma incoerência interna. Porque, pô, no primeiro arco ele estava lá, não estava nem aí. Outra crítica que eu faço a essa história é o fato de que o primeiro arco termina sem sentido, sabe? Ele vai lá, caça o Kisling, coisa e tal, que foi o responsável pela morte da sua família. E depois deixa o cara lá. Ele vai embora, sabe? Ah, não. Ele destrói os computadores da coisa. Mas, assim, parece que só deixou ele vivo pra que houvesse um outro, um vilão de peso no segundo arco. Isso não quer dizer que o roteiro não tenha méritos. Muito pelo contrário. Eu acho que o roteiro tem alguns méritos interessantes. Eu gosto da ideia de um fantasma que questiona a necessidade de manter o legado. Eu gosto disso. Eu acho que é uma ideia interessante porque demonstra que, de repente, você não tem um sujeito que simplesmente é acomodado com aquilo que tem sido dito pra ele. E uma coisa que eu achei muito bacana é que mostra também a inevitabilidade desse juramento. A inevitabilidade dele, apesar de ele ter questionado o que a gente vê aí, o Kit Walker, o Kitridge, como ele é chamado, né? O Kitridge Walker. Apesar de ele fugir do legado dele, ele acaba sendo arrastado para manter o seu papel. E isso vai ser muito bem explorado quando em um dos números, né? Que tá aqui, inclusive, no segundo volume, é mostrada a origem do fantasma. Ele reconta a origem. E eu achei muito legal como ele recontou essa origem. Achei muito bacana ver que o pai daquele que viria a ser o primeiro fantasma, ele é um cara de atitude. Ele não se entrega plenamente lá aos piratas. Ele é quase que um fantasma zero, por assim dizer. Então, poxa, achei que a releitura foi muito interessante. Principalmente por mostrar que havia uma profecia de um homem que viria do mar e se tornaria o guardião dos bandas. Eu achei isso muito legal. Porque acaba ficando coerente com a ideia de que um vigésimo segundo fantasma não tem como fugir do seu legado. Outra coisa que eu achei muito legal nessa história é que ele mostra o treinamento do fantasma. E, gente, é muito legal quando ele faz isso, quando ele mostra o treinamento que mostra lá o fantasma jogando o filho de um helicóptero pra ele cair em cima do cavalo. A própria ideia de que capeto e herói vão sendo substituídos por descendentes também é bacana. Até porque, venhamos e convenhamos, né? Quanto tempo, em média, vive um cavalo, vive um lobo? Não tem a mesma longevidade de um ser humano. Eu também acho bacana porque aparece a Eloise como fantasma. Eu achei isso muito legal. Coisas que eu acho bacanas principalmente na questão visual. Gente, ao longo da história o visual do fantasma é trabalhado de uma forma muito legal principalmente os uniformes. As pessoas se espantaram muito com esse visual aqui que aparece logo no primeiro número, né? Logo na primeira capa. O visual do fantasma aí é pesado. Ele é pintado com um sumo de frutas. Algumas pessoas acharam até que era sangue. E como se não bastasse, ele ainda aparece usando um traje vermelho fazendo uma alusão à cor do fantasma tanto no Brasil quanto na Itália e em outros países. Tem um momento que ele aparece usando um traje cinza e aí a gente lembra que a ideia original do LeFalc era que o fantasma fosse cinza. E o traje furtivo. Gente, eu achei a ideia do traje furtivo fantástica. porque aí finalmente você tem o fantasma sendo o fantasma mesmo. Ele desaparece na frente das pessoas. Isso é impressionante. Fica um trabalho muito legal. Também destaca o fato de o fantasma usar alguns codinomes ao longo da história que trabalham com o seu próprio nome, né? É Waller, Woker. E um que eu achei fantástico é que num dado momento ele é chamado de Senhor Geist. Geist, em alemão, é fantasma, é espírito. Então eu achei isso um negócio muito bacana. Há um momento crucial na história que é quando o Kit aceita o seu legado de fato, né? Aceita voltar para o seu legado porque alguém chama ele de Kit Walker e ele fala Kit Walker está morto. Só existe o fantasma. Isso é, assim, um negócio muito legal. Muito bacana mesmo. Eu acho que o principal é a atualidade da história. Olha, a história tem um pé lá no 11 de setembro de 2001. O ataque às Torres Gêmeas. É mostrado isso. Tem um pé nesses dias conturbados de grupos terroristas que se avoram como presidentes, como mandatários de países africanos. E por fim, uma coisa que eu gostei muito é a última fala da edição 12 de The Last Phantom que aparece lá um negócio que não tem nada a ver com a história, né? Que é lá o tal do Barba Ruiva. E ele aparece usando um robô com uma armadura gigantesca. E aí você tem aquele momento que a Diana fica e agora? E a última fala eu gostei muito. Porque eu falei essa última fala é o fantasma que todos nós conhecemos. Que é quando ele diz assim meu pai passou a vida inteira me preparando para tudo. Eu vou pensar em alguma coisa. Nosso veredito é apesar dos altos e baixos das incoerências nós temos aqui uma história que funciona bem. Ela funciona porque ela mostra o personagem se vendo diante de uma situação terrível que é o assassinato da sua família da sua esposa do seu filho mas que a partir dessa dor ele vê a necessidade de voltar à sua essência. voltar a ser aquele que ele foi preparado para ser. Voltar a ser o fantasma. De 0 a 10 eu dou nota 7,5 para essa história justamente porque ela tem momentos muito positivos. Se você gostou gostou leu o último fantasma gostou concorda com a nossa avaliação não concorda bota aqui nos comentários para a gente saber. Se você gostou desse vídeo não deixa de curtir compartilhar nas redes sociais. Se você quiser ajudar o nosso canal a continuar o seu trabalho comprar equipamentos novos coisa e tal quando for fazer as suas compras na Amazon faça pelo link do Fantasma Brasil que está aqui na sua tela e também na descrição do vídeo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal se inscreve e ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo. Ok? Vejo você por aí hein? Tchau Tchau